Nome de hoje, viramos Alice no País das Maravilhas. Só você que comer minha torta. É hora de um chá. Eu tô atrasada, eu tô atrasada. Cadê? Cadê? Miau. Explica o vídeo. Bom, foi com medo. Foi com medo. Miau. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai virar, literalmente, a turma da Alice no País das Maravilhas. Como vocês já perceberam, a Emily e a Alice, a Gatizinha, amor da minha vida, é a rainha de copas. Vocês perceberam por quê, né? Não sei se vocês perceberam por quê. Ah, Alice? Não, essa daqui é a Alice do Caps. O que você faz isso? Alice? Alice do Caps! Robson abriu, vai ser o coelho. O coelho, você não gato. Gato sou eu, meu querido. Lembre. Vamos tomar um chá. Agora vai começar a história. Alguém avisa ela que não deu certo a transição. Ô, Ponte, cuidado aí. Ô, gente, cuidado. Gente, cuidado. Gente, é. Ô, gente, é. Depois fala que a gente é do Caps por isso. Alice, no País das Maravilhas. Um coelho! Um coelho! Um coelho com relógio! Relógio não, queridinha. Isso aqui é um Apple Watch última geração. Até fala! Eu tô atrasada, Alex. Eu tô atrasada. Coelho, ponte o fio. Puxa. Que chá, gente. Coelho, ponte o fio. Coelho! Coelho! Ditor, põe a cena clássica da Alice caindo no túnel, tá? Eu vou fazer o que você põe. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Se realmente chegou, eu preciso que o gatorro vá atras dela. Então, me pera, é o gatorro! Onde é que eu tô? Vem aqui, coelho! Fala, garota. Tá me estressando. Fala logo. Por que você tá assim? Quem é você? Onde é que eu tô? Nossa, mas que cheiro é esse perfume? É porque de onde eu venho, né? É cheiroso. Ah, gato. Você sabe que a Alice chegou, não chegou? Você é... Quem de nós vai lá receber ela aqui no País das Maravilhas? Eu! Que não vou. Adeus. Mas eu que não vou também. Um chá? Você quer um chá? Toma um chá então, rapaz. Toma um. Você quer outro chá? Então toma outro chá, então. Ah, mas toma outro chá e depois outro chá. Dá um aí. Ok, não é ser a parada. Quem que vai lá receber é ela, trouxe. É o seguinte. A pessoa que vai ter que receber a Alice no País das Maravilhas vai ser... Eu. Eu tô indo pro chá, eu tô atrasado. Olha, eu tenho uma bolsa com a sua cara. Eu achei isso muito bacana. Vai louco, tá na hora que eu vim comigo. Que chá? Eu não tô no chá. Que chá? Ai, meu Deus do céu, que bicho feio. Alice? Sim, esse é meu nome. Alice. Alice, você está estranha. É, você que tá estranha, porque eu nunca vi um gato falar. Vamos, coelho! Vamos, o chá! O chá! O chá! O chá! O chá! Mas na moral, a Alice tem um coelho. O gato tem a rainha. Pelo menos eu tenho a banana. Eu sei que todos me amam, mas por que ainda continuam me contrariando? Eu não acredito que isso aconteceu com as cabeças! Mas por que vocês têm que ficar atrasado? É, porque eu preciso atualizar meu Apple Watch. Vem logo, vamos logo. Tem que chegar. Chegamos! Vocês querem tomar um chá? É... Acabou o telefone! É, 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 é... Vai, vai, Alice. Sinta, Alice. Ah, é... Não, eu não quero... Eu também sinto. Mas vai, 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 que eu tô sem tempo. Vai. Prefere em chá de camomila? Chá de... Chá de camomila! Chá de camomila! O gato, o gato que tava te seguindo. Eu encontrei... Eu encontrei... Eu encontrei um gato no carro. Vocês estão falando que esse gato aqui... Esse gato não pode confiar nesse gato. Ele tá aqui? Aham. Vamos lá! Vocês preferem chá de camomila? Mas eu não tomo chá! Ou chá de, sei lá, chiclete? Eu não tomo chá! Eu acho que o gato toma um chá de camomila. O gato, pega esse copo! O que é que é o chá também? Então toma! O que é que é o chá de camomila? O que é que é o chá de camomila? Vocês são doidos! Eu quero um cappuccino! Pega na boca! Gente! Vamos ver quem é que comeu. Foi você? Comeu! Foi você? Foi você que comeu minha batata com cheddar e bacon? Não, eu jamais comeria batata com cheddar e bacon. Você não comeu? Não, não comi. Chá! Não acredito que você recebe toda a cabeça! Não, por favor! Por favor, eu não comi nada! Por favor, por favor! Vocês estão pedindo misericórdia? Sim, sim, sim! Tome a cabeça! Deixa eu botar a mão! Não! 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 Pronto, atrasado! Vai, atrasado! Não! Pega! Vou ali fazer um chá. O que sobra mais que aqueles loucos foram embora? O gato, 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 gato. Onde você tá indo, gato? É, eu não indo ali. Ali na onde, gato? No castelo. Que castelo, gato? Lá só tem a rainha de copa, gato? Exatamente. Não, gato! Por quê? Espera aí! Eu preciso contar pra Alice que ela precisa voltar pra casa. Senão ela vai ficar presa aqui até o final do dia. Eu preciso contar pra ela. Alice! 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 Calma! Você tem de bafo! É o chá. Alice, é o seguinte... Rápido! Para! Tá atrasada! Não! 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 A Alice tem a boate! O que é isso? Você tem a boate aí no Paraguai! Pode explicar. Para casa você voltar, você precisa da rainha matar. Quem que é a rainha, gente? Eu sou a rainha. A rainha de copa deixa de ser burra, menina. Quem que é essa, gente? A rainha de copa lá! Aquela cabeçuda! É uma que erra no batom, assim. Ela esquece de passar do lado. É essa, hein, minha? Então ela precisa de um salão de beleza, uma maquiadora. Leva ela no salão quando se encontrar com ela. Então é pra mim arrumar ela? Não, é pra... Eu vou arrumar ela! Eu vou pegar, eu vou pegar maquiagem! É do mal, queridinha! Deixa eu te rebura! Talvez eu que ela seja feia. Eu vou arrumar ela. Onde está as maquiagens? Ué, então ela é pra ser do mal também. Porque ela também é feia. Nós também é do mal! Preciso encontrar Alice. Onde está Alice? Eu vi a rainha. Gato, o que faz aqui? Eu vim buscar alguns interesses. Se chegar mais perto, eu mando cortar a cabeça. Somente interesses. Que interesses? Você sabe onde está a Alice? Eu sei. Que isso, gato? Isso não estava no roteiro, gato? Pois agora está. Vem cá, rainha! Gente, eu não posso deixar aquele gato ficar com aquela rainha de copa, porque gato não fica com rainha. Então eu vou lá separar esse casal também. Encontrei eles. Olha que gato safado pedindo um beijo pra... Pronto, vai pro salice. Chabereiro! Isso não está acontecendo, foi? Gato, gato, vem aqui, vem aqui. Oi, oi. Eu não quis escolher, foi? Pronto, eu não vou deixar o salice. Deixa de ser safado. Aqui, irmão, você está pegando a Alice, cara? O que que é isso? A Alice não, está repreendido. Não me despeço, né? Ah, tá, é. Já pensou pegar a Alice? A rainha. Não, você também não achou minha boca no lixo, né, querido? Imagina, se eu tivesse achando minha boca no lixo, eu pegava a Alice. Mas a rainha de copas desse que eu procurava a Alice. Tipo assim, a Alice aqui, a rainha de copas, tipo assim, mais ou menos... Aqui. Pega as duas bananas. Ah, tá. Pelo menos pegou. Pra onde você estaria deixando atrasado? Eu estou procurando maquiagem pra rainha de copas ficar minha amiga. Então você aproveita e use em você também, que essa cara sua tá toda topa. Ah, tô atrasado. Maquiagem? Não, pizza. Aqui, gente, ó. Um monte de pizza, um monte de... É claro que é, amiga burra. Porque, ó, a Alice, depois de comer cinco tortas... Alice do Caps. Então vamos, a gente tem que fazer a rainha de copas ser a minha amiga e me liberar pro meu pinto. Confia que vai dar certo. Seja atrasado. Seu Mega. Alice, seu Mega. Desmascarada. Gente, eu tenho que contar um segredo pra vocês. Eu não quero que o gato fique com a rainha, porque eu quero ficar com ela. Olá, rainha. Como você está? Você quer que eu prepare a sua testa magnífica? Ou você arruma um chapéu que eu ame, ou eu corto a sua cabeça. Tá bom. Temos que escolher quais produtos vamos usar na rainha de copas. Esse pó. Alice. Alice. Eu tenho duas bananas, eu não tenho medo de usar. Você vai me seguir agora, parceira. Mas vai no meio ofensivo. Quem disse o que é? Deixa eu guardar as bananas pra comer. Mas você é um gato, como você fala? Ai, eu sou um gato, eu amei. Vem comigo, dá a mão aqui, minha querida. Mas mentira. É por aqui. Não, eu não sou rainha, eu sou a princesa Alice. Olha pra mim. Nossa, eu tava falando da profecia, mas já que você não é profecia, você não quer ser rainha. Eu faço botox, eu faço botox. Eu tenho cara de rainha, rainha é gente mais velha, ó. Não encosta em mim, não encosta em mim. Onde você tá me levando? Eu tô te levando até rainha. Ah tá, eu trouxe maquiagem pra ela, ela vai ser minha amiga. Ela jura, né? Eu sou o chapeleiro maluco, eu consigo o melhor chapéu de todos. Esse balde aqui vai servir certinho na cabeça dela. Por aqui, Alice. Mas você tá me levando. Vai, vai. Ó, ó. Ela é textuda, né? Alice. Ela é textuda mesmo. Queridinha, o batom não tá legal. O que é isso, gato? Falta dois beijos ainda do pagamento pra trazer a Alice até você... O que é isso aqui? O batom pra consertar tá torto. Olha, rainha, você pediu um chapéu majestoso para a sua cabeça gigante? Claro. Então, tome. Ficou melhor. E escondeu sua testa. E até cabelo. Escolteu a cabelo! Você é a Alice que todos falam? E você é a rainha que não é... Fala? Eu não entendi o que você quis dizer. Faça aqui, queridinha, porque o seu batom tá torto. Assim, não dá. Você nunca vai conseguir arrumar uma namorada assim. Vamos fazer um contorno aqui pra diminuir a sua testa? Eu tenho um batom. Então a gente não consegue arrumar uma namorada assim, sim. Eu tô disponível aqui. É só, Alice, ver o quebrada. É... Ó. Deixa eu te mostrar que eu tô meio quebrada também, ó. Mas, gente, você é um gato. Ai, não é gato! Nossa, você é muito velha. Eu tenho certeza que você mamava assim. Alice, você quer voltar pro seu país? Eu deixo, vambora. Eu não quero ser mais aqui, não. Vambora, vambora, vambora. Você quer um novo chapéu? Chapeleira, eu já vou até você embora. O que você tá fazendo aqui? Minha filha, eu vou tirar até meu cabelo aqui, porque o trem vai ser cabuloso. Pra dar um jeito nessa testa aí, nem cirurgia plástica, queridinha. Vamos lá. Você falou da minha testa? Eu só não vou cortar a cabeça que eu tô preso. Fica quieta, porque esse batom tá torto, tá me dando gastura. Uma hora depois. Com vocês, rainha renovada. Plim! Olha, gente, não teve jeito de arrumar a testa dela, então eu puxei um pouco o cabelo e fiz uma franja na lateral. Mas se tirar, olha como fica. Não, olha como fica. Então é melhor. Alguém pode chamar a Lebre e levar a Alice pra fora? Eu juro, minha mãe faz uma lasanha gostosa. Vamos, louca, eu tô atrasado! Vem! 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 Vem, Alice, vem ao lado! Vem ao lado! É gostosa, eu juro, eu juro. Ela vai ser sua sogra. Sai daqui, dedo! Vem! Eu não acabei! Eu não acabei! Espera aí. Como eu voltei? Espera aí. Esse aqui não é meu mundo. Mas eu não acabei de maquiar, eu. Aqui vem shopping? E aí, a gente pode trocar seu papo? Vem, vem, tá atrasado. Vamos agora, velho! Esse povo é louco. O que eu tô fazendo aqui?